Em Governador Valadares, disparos de arma de fogo romperam o silêncio dos moradores durante a madrugada no bairro Nova Vila Bretas. Numa escadaria da localidade, um homem de 27 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo. Sobre esse caso, o repórter Miguel Brás ao vivo tem outros detalhes. Miguel Apreme, já prendeu algum responsável por esse homicídio? Saulo, até o momento ninguém foi preso, mas a polícia já tem a informação de que foram três pessoas que atiraram contra Lucas de Oliveira Ramos, de 27 anos, que segundo o boletim de ocorrência, era conhecido como Lucas Bigode. Portanto, algumas pessoas contaram para a polícia militar que perceberam a movimentação suspeita. Uma equipe foi para o local e, enquanto chegava, escutou pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Mas os policiais já encontraram Lucas morto. A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo do jovem foi encaminhado para o IML aqui da cidade. Portanto, os trabalhos da polícia militar ainda continuam para identificar os responsáveis pela morte de Lucas e, claro, para descobrir qual foi a motivação do assassinato. Portanto, qualquer detalhe que a população tiver pode ser repassado pelos canais de denúncias, o 181, que é o Disque Denúncia, e o 190, que é o da Polícia Militar. Saulo Bernardo.